O que é o Senhor? O que é o Senhor? É um privilégio nós estarmos aqui esta noite, esta tarde, daqui a pouco os instantes estão anoitecendo, né? E é uma oportunidade que Deus nos dá a ouvir esta palavra hoje. E nós vivemos de oportunidade todos os dias. Porque nós vemos no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 9, o momento que Deus chamou o homem. Adão, cadê você? Aonde tu está? O homem se escondeu de Deus. E é uma oportunidade nós estarmos aqui hoje. E nós não queremos nos esconder da palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. Doa em quem doer. Nós não estamos aqui para agradar o homem. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Ele é o único de toda a honra e toda a glória ser adorado. Amém? Então, eu quero que vocês abram a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 13. Mateus, o livro de Mateus capítulo 13, versículo 44. Algo maravilhoso. Essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra edificante. Uma palavra que tem falado comigo todas as madrugadas. Mateus capítulo 13, versículo 44. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante um tesouro. Oculto. No campo qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é semelhante um negociante. Que procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Amém? Até aqui pode sentar a igreja em nome de Jesus. Meus irmãos. Aqui é uma parábola que Jesus, ele colocou. Ele mostrando que o reino de Deus, aquele que encontra o Senhor Jesus no seu coração, ele encontrou o tesouro escondido. Nós vemos que milhares e milhares de pessoas que estão tentando encontrar esse tesouro, mas não encontram. Porque elas estão no caminho, na contramão. Porque no livro de João, capítulo 14, 6, diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. O Papa leva a Deus, a Maria leva a Deus, o Pastor leva a Deus. Não. Isso não leva a Deus, não. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Jesus é só ele que é o caminho. E essa pérola preciosa que Jesus está contando aqui, está falando para os discípulos dele, é algo precioso que eu e você encontramos. Porque quando nós encontramos isso aqui, nós abrimos a mão de tudo. De tudo aquilo que nós temos, nós abrimos a mão. Nós temos que abrir mão de todo o nosso desejo da carne, aquilo que desagrada o coração de Deus. Quando nós encontramos essa pérola preciosa. Quando nós encontramos o Senhor Jesus e deixamos o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração, a nossa vida é transformada. O nosso dia a dia é transformado. A nossa família é transformada. Porque nós começamos a tratar a nossa esposa diferente. Nós começamos a tratar os nossos filhos diferentes. Não é como nós era do mundo, que às vezes chegava embriagado, batendo nos filhos e brigando com a esposa. Não era quando nós estávamos no mundo e que nós se prostituíamos, usávamos drogas, fumávamos, bebíamos. Não. Aqui o Espírito Santo muda a nossa vida. Nós temos uma vida melhor. Nós temos uma vida transformada. Nós temos o perfume de Cristo, a Bíblia diz. Meu irmão, minha irmã. O nosso dia a dia é diferente quando nós encontramos essa pérola preciosa. Nós tratamos totalmente diferente. O nosso final de semana é totalmente diferente, meu irmão. Quando eu era do mundo, final de semana, eu estava embriagado nos botecos. Hoje não. Hoje a minha vida é totalmente diferente, porque eu encontrei esse tesouro escondido. E muitos estão correndo atrás desse tesouro e não conseguem encontrar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Nós só encontramos esse tesouro escondido quando nós abrimos nosso coração com o Senhor Jesus. Quando nós somos exortados pela palavra. Quando nós deixamos o Espírito Santo entrar dentro do nosso coração e mudar de dentro para fora. Nicodemus, no livro de João, capítulo 3, Nicodemus foi lá. Foi lá ter com Jesus. Nicodemus era um homem do mundo que conhecia essa escritura. Mas ele não era um homem que tinha encontrado a pérola preciosa ainda. Essa pérola preciosa só encontra aquele que tem sede da palavra de Deus. Aquele que tem sede da palavra de Deus, ele encontra essa pérola preciosa, meu irmão. E qual o objetivo maior que nós estamos aqui essa tarde? Muitos de vocês poderiam estar no shopping nesse momento. Muitos de vocês poderiam estar em casa assistindo a televisão. assistindo qualquer... Mas não, vocês abriam mão de tudo para encontrar, para estar junto com essa pedra preciosa. Porque o nosso principal objetivo é a nossa salvação. Nós pregamos, meu irmão, para converter o coração das pessoas àquele que não está convertido. Porque muitas vezes ficam 10, 15 anos, 20 anos dentro da igreja e não entregou a vida para Jesus ainda. Ele tem uma vida religiosa. Todos os domingos ele vai para a casa de Deus fazer o compromisso dele com Deus. Mas ele não vai para a casa de Deus com aquela sede de ouvir a palavra de Deus. Ele não vai para a casa de Deus com o intuito de conhecer mais as escrituras sagradas. E é algo precioso, meu irmão. Nós permanecer nessa palavra. Por quê? Porque o dia da manhã não pertence para nós. Daqui a poucos instantes, talvez não pertence para nós. Talvez pode suar a trombeta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz no livro de Testamento de Censos que só os salvos ouvirão a trombeta tocar. Então é algo precioso nós permanecer na palavra de Deus. No livro de Lucas 16, capítulo 16, verso 19 a 31, tem outra parábola. Algo importante que fala aqui sobre o céu e o inferno. Digo de Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 a 31, a parábola do rico e do Lázaro. Irmãos, aqui é uma parábola, mas é algo verdadeiro. Porque a palavra Lázaro significa Deus. Deus está falando. E a Bíblia diz que, ora, havia um homem rico e se vestia de púrpura, de linha finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendidamente. Vai mais adiante, irmão. Pode mandando. Verso 21, ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lember-lhe as chagas. Irmãos, o rico estava ali, ele tinha do bom e do melhor, e o Lázaro estava ali comendo a migalha. Mas no versículo 31, no versículo 31, vai lá no versículo 31, irmão. Porém, Abraão disse, se não houver os profetas, tão poucos acreditarão ainda em quem estão mortos. A Bíblia diz que Lázaro, ele tinha cinco irmãos. E ali, no momento que o rico disse, Abraão, eu tenho cinco irmãos, e eu quero que você mande avisar lá em casa. E Abraão disse, se não houver os profetas, que dirá ressuscitar os mortos, vão acreditar? E a Bíblia diz que Lázaro estava no seio de Abraão, e o rico estava no tormento eterno. Então, nós vemos que a salvação é algo primordial na nossa vida. É uma pérola preciosa na nossa vida. A salvação, o inferno existe porque o rico estava queimando em fogo. E ele disse, manda, Abraão, manda Lázaro pingar uma gota de água na minha língua, que eu estou a tormento nesse lugar. E muitas pessoas não acreditam que existe o inferno. Por que nós estamos aqui essa tarde? Porque nós queremos o reino de Deus. Nós queremos a salvação. Nós não estamos aqui através de atividade. Não estamos atrás de atividades. Não estamos aqui atrás de poupalidade. Nós estamos aqui para levar a mensagem genuína. Para dizer que existe o inferno verdadeiramente. E existe o céu verdadeiramente. No livro de Mateus 24, 13, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, ele terá salvação. Se nós continuarmos essa palavra, nós encontramos uma pedra preciosa. Nós encontramos a nossa salvação. Deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Nós conhecemos, através dessa parábola do rico e do Lázaro, conhecemos que existe o inferno e eles estão lá, queimando. E aquele que foi, aquele que está vivo, o momento que ele morrer, ele estará logamente no paraíso de Deus. Aquele que crê na palavra de Deus. Porque no livro de João 3, 18, diz que aquele que crê, ele passa da vida para a morte. A morte para a vida. E aquele que não crê, já está condenado. Então, aquele que não crê na palavra de Deus, ele já está condenado. Então, nós estamos aqui, essa noite, para perseverar mais. Aquele que perseverar até o fim, ele terá salvação. E o qual os frutos que nós vemos da salvação na nossa vida? Meu irmão, minha irmã. Quando nós conversamos com a pessoa, nós vemos frutos do Espírito Santo na vida dele. Quando nós conversamos com o irmão, com a irmã, aonde nós estiver, nós vemos os frutos do Espírito Santo na vida dele, que é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Não adianta nós sermos uma pessoa salva em Cristo Jesus, só que dentro da igreja. Fora da igreja, nós temos um mau testemunho. Fora da igreja, nós somos um péssimo de um crente. Aquele que não tem o Espírito Santo, ele age dessa forma. Aquele que encontrou a pérola preciosa, ele é transformado. Porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito, vai transparecer na sua vida lá fora. Nós vemos que, quando você tem Cristo no seu coração, quando você tem essa pedra preciosa na sua vida, você guarda ela com carinho. Você tem o temor de Deus no seu coração. Porque nós vemos muitas pessoas lá fora, vivendo num mundo enganado, vivendo num mundo de desilusão. Muitas pessoas aí fora, que estão enganadas com o Evangelho de Cristo, porque não conhecem o Evangelho verdadeiro. Estão vivendo uma vida mundana, estão vivendo lá fora o Evangelho legalista, estão vivendo o Evangelho comerciante, estão vivendo o Evangelho que não transforma, porque eles só buscam aquilo que não dá edificação para a sua vida. Hoje é domingo, está rolando uma festa, lá no Caponraso, eu vou jogar um bingo naquele lugar, eu olhei para a irmã, saindo jogar um bingo, irmã. Irmão, cadê o fruto do Espírito Santo? Cadê o fruto do Espírito Santo nesse cristão? Meu irmão, isso que o Espírito Santo tem falado todos os dias no meu coração, prego o meu Evangelho genuíno, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em Filipense, Cristo em nós, Filipense 1,27, Cristo em nós, será que Cristo está em você, você vai jogar? Será que Cristo está em você, você vai embriagar? Será que Cristo está em você, você vai fazer fofoca do vizinho? Será que Cristo está em você, você vai viver na prostituição? Não, meu irmão, isso é algo sério. A salvação da nossa vida é algo sério. É algo sério. Sabe por que é algo sério? Porque através de eu e você, muitas pessoas serão salvos. E através de eu e você, muitas pessoas vão para o inferno também, conforme o mau testemunho que nós irem lá fora. conforme a mau mensagem que nós temos pregado na casa de Deus, uma mensagem que não edifica a sua igreja, uma mensagem que não dê transformação de vida, estamos perdendo tempo, falando heresia na igreja, pregando aquilo que está fora do contexto de Deus, falando aquilo que não agrada a Deus. Não, meu irmão, pode continuar, pode vir do jeito que você está. A Bíblia diz, venha como você está, mas o Espírito Santo vai te transformar. Vai te transformar. Não, meu irmão, pode vir para a casa de Deus. A casa de Deus é um hospital onde os doentes estão lá, onde os enfermos vão lá, sim. A casa de Deus é um hospital onde os usuários de drogas vão lá, sim. Mas venha, mas não permaneça como você está. Você tem que vir e ter a transformação, entregar a sua vida para Jesus. Tem que ter mudança na sua vida, meu irmão. Não adianta você vir o pastor da tua igreja falar, irmão, pode continuar. Você está bebendo, continue bebendo. Deus vai te tirar um dia isso, esse vício de você. Meu irmão, você está se prostituindo. Pode continuar, sim. O Espírito Santo vai tirar de você um dia. Simplesmente você vem e joga aqui o 10% aqui, está tudo certo. Meu irmão, isso não é evangelho, não. O evangelho de Cristo é o evangelho de transformação. O momento que Jesus andava com os discípulos dele, a palavra de Jesus era transformação de vida. Aqueles que permaneciam com Jesus, eles eram pessoas edificadas, eram pessoas transformadas. Eles não continuavam da mesma forma que eles eram, não. Judas, Deus deu várias oportunidades para Judas, para transformar o coração de Judas. Mas Judas, Deus, ele é onisciente. Ele via tudo aquilo que Judas estava roubando. Deus olhava, Judas roubando, mas Deus dava oportunidade para ele. Irmãos, às vezes nós vivemos na vida, dentro da igreja, vivemos no evangelho, uma vida errada. Deus tem dado oportunidade para nós. Mas de repente, no outro dia, Nossa, o pastor João faleceu. Será que ele estava em comunhão com Deus? Não é porque ele pregava a palavra de Deus? Não, não, irmão. Nós temos que estar convictos da salvação na nossa vida. Nós temos que estar convictos que a pedra preciosa está dentro de nós. Cristo está em nós. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Essa é a maior preocupação de todos os dias de nós pregar o evangelho. É levar as pessoas à salvação. Não, eu não quero trazer o evangelho para você, porque o evangelho vai deixar você rico. Vai mudar a tua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL